Olá pessoal, vamos dar início então às aulas da disciplina de Fisiologia Animal Comparada. Aqui é o professor Bernardo Balcerotto e na aula de hoje vamos iniciar falando de aspectos gerais do sistema nervoso. O sistema nervoso ele é utilizado no controle de várias atividades dos animais, para os que têm o sistema nervoso obviamente, porque alguns são mais simples e não apresentam o sistema nervoso. De um modo geral, o sistema nervoso controla atividades que são mais rápidas, como uma contração muscular, por exemplo, e atividades mais lentas ficam a cargo do sistema endócrino para os animais que têm sistema endócrino, que nós vamos ver mais tarde. Tanto vertebrados como invertebrados, que sejam multicelulares, apresentam neurônios e esses neurônios, eles podem ser de três tipos, sensoriais, interneurônio ou neurônio motor ou motoneurônio. No caso dos neurônios sensoriais, as fibras são aferentes, ou seja, a informação sensorial vai para o sistema nervoso. O interneurônio, onde vai haver a interpretação desse sinal sensorial, e quanto mais interneurônios o animal apresenta, maior será a flexibilidade do seu comportamento e melhor o seu aprendizado, ou a capacidade de aprendizado. No caso do neurônio motor ou motoneurônio, são fibras eferentes, levam então um comando, geralmente para músculos, onde o sistema nervoso central. Aqui você tem um resumo, falando da parte de potencial de ação e sinapses, com algumas informações a mais, se vocês quiserem, inclusive com um fio. Vamos comentar aqui rapidamente sobre isso. Aqui temos alguns desenhos, mostrando então o motoneurônio, neurônio sensorial e aqui seria um tipo de interneurônio, só o de Purkinje, contrato cerebelo de vertebrados, certo? Então veja que o neurônio motor aqui está ligado a um músculo, e o neurônio sensorial, que vai receber informação sensorial, vai mandar para um outro neurônio. Aqui temos o formato de vários tipos, né? Porque nós, vocês viram antes, esse tipo tradicional, desenho tradicional que aparece. Mas vejam que em alguns casos, insetos, por exemplo, vejam que nós temos aqui, nós temos aqui o corpo celular, e temos, que seria aqui correspondente, como se fosse um axônio, e aqui, perdão, aqui como se fosse um dendrito, e aqui como um axônio, certo? Então veja que não é do mesmo tipo de formato que esses aqui, ó. Vertebrados, aqui, quinidários, certo? Vários tipos de formato, mas o funcionamento é semelhante. Outro detalhe a ser definido aqui para vocês é o arco reflexo. O arco reflexo se repere, então, a capacidade de perceber um determinado estímulo e responder a ele. Então a maneira mais simples de ocorrer fazer isso é através de uma única célula. Uma única célula faz tudo. Percebe a alteração existente no ambiente ou no corpo do animal e já executa a própria resposta para isso. Então, nessa conexão célula única, temos, por exemplo, neurônios magnocelulares e hipotálamo. O que que eles fazem? Detectam variações da hormolaridade ou da concentração do líquido acercelular. Então, por exemplo, se a hormolaridade aumenta, esse neurônio, ele perde água por osmose, vai encolher, porque isso leva uma ativação de canais iônicos, que levam a sua despolarização ou ativação. E há, então, liberação do hormônio antidiurético, ADH. Então, ele já detecta e responde à alteração. No arco reflexo monossináptico, temos um neurônio sensorial e um neurônio motor. Percepção e diretamente resposta do neurônio motor. Não há nenhuma interpretação aqui no meio do caminho. Conforme o sinal tem a resposta e acabou. No polissináptico, temos, então, o neurônio sensorial, como se parece aqui, aqui no atrópodo, um intraneurônio, que no caso aqui está dentro de um gânglio, e o motoneurônio, certo? Então, temos a percepção, uma certa interpretação desse sinal e a resposta correspondente, que vai ser ou não contração muscular. Temos potencial de repouso. Como é que a célula, ela se encontra quando ela não está ativada? Isso vale tanto para invertebrados como para vertebrados. Existe o quê? Uma diferença de carga elétrica entre o meio interno e o meio externo. O meio interno é negativo em relação ao meio externo. Mas como é que essa diferença de potencial acontece? Como é que ela aparece? Então, aqui nós temos uma representação muito simplificada do neurônio, uma célula neuronal, e ela é permeável ao sódio e permeável ao potássio. Vejam aqui, a seta está mais grossa no potássio, porque é mais permeável ao potássio do que ao sódio. Tem mais sódio no líquido extracelular do que no intracelular e mais potássio no intracelular em relação ao extracelular. Então, há uma tendência em sair potássio e uma tendência menor em entrar sódio. Então, essa tendência a sair potássio leva o quê? Saída de íon positivo, uma carga elétrica negativa em relação ao meio externo. Sai um pouquinho de potássio apenas. Quanto que vai sair? Apenas para equilibrar. Ou seja, saiu, aqui ficou negativo, essa negatividade mantém o resto do potássio aqui dentro. Bem, mas se fosse só isso, o que iria acontecer? O sódio iria entrando lentamente, a célula iria ficando menos negativa, iria saindo mais potássio, iria entrando sódio e tudo iria ficar igual. Isso não ocorre porque existe aqui na membrana a bomba de sódio e potássio, que coloca dois potássios para dentro da célula e três sódio para fora. E isso, então, mantém essa diferença de concentração e de carga elétrica. Então, para a formação do potencial de repouso, basicamente 90% do valor é em função da difusão do potássio. Essa difusão do potássio aqui de dentro para fora. E os outros 10% pela bomba de sódio e potássio. E a manutenção do potencial é pela ação da bomba de sódio e potássio. E quando o neurônio é ativado por algum estímulo qualquer? Aqui, por exemplo, está sendo representado por um estímulo elétrico, mas poderia ser qualquer outro tipo de estímulo. Então, aqui nós temos no repouso, mais sódio fora do que dentro, mais potássio dentro do que fora e a bomba funcionando aqui. Quando há um estímulo qualquer que vai ativar o neurônio, o que vai acontecer? Vão abrir, como aparece aqui, canais de sódio. Então, com a abertura dos canais de sódio, vai acontecer o quê? O meio interno é negativo em relação ao externo. Então, o sódio entra por diferença de carga elétrica e por diferença de concentração. Então, essa entrada de sódio aqui vai provocar uma despolarização. Ou seja, a célula está aqui. Ela está negativa, aqui temos um valor de menos 60. Esse valor varia de uma célula para a célula. E com a entrada de sódio, a célula fica positiva. Entrou em um positivo. Essa entrada de sódio, que causa a despolarização, leva ao fechamento desses canais que abriram aqui. Eles são potagens sensíveis. Ou seja, quando a célula fica positiva, eles fecham. E, ao mesmo tempo, a abertura de mais canais de potássio. Então, nós temos aqui, voltou a fechar a maioria dos canais de sódio e abre-se os canais de potássio. Então, nesse momento aqui, a célula é positiva e tem mais potássio dentro. Então, a tendência é de sair potássio e a célula volta a ficar negativa em relação ao meio externo. Que é o que aparece aqui. Voltou a ficar negativa. Mas, veja que ficou um pouco mais negativa do que estava no repouso. Então, dentro de um determinado período, que é o que aparece aqui, a célula fica hiperpolarizada. Fica mais negativa do que estava no repouso. Aqui, temos basicamente uma descrição do que eu falei até agora. Então, no número 1 aqui, o valor é o valor de repouso, potencial de repouso. Aqui é dado um determinado estímulo. O estímulo deve fazer o que? Fazer com que o potencial da célula varie até aqui. 3V, significa limiar. Então, esse estímulo limiar, ou seja, o estímulo mínimo para desencadear esse potencial, ele deve fazer com que o neurônio venha até aqui, o potencial. Daí, então, acontece o que? Os canais de sódio e voltagem dependentes, que são ativados quando chegam aqui nesse momento, eles abrem. E aí, temos o início do potencial de ação. Se o estímulo for abaixo disso, não vão abrir esses canais de sódio. Não haverá potencial de ação. E se for aqui ou acima, haverá um potencial de ação. E o potencial de ação será esse. Não teremos um potencial de ação pequeno ou grande. É sempre o mesmo. Entrada de sódio, despolarização. Canais de sódio vão fechar e canais de potássio vão abrir, causando, então, a repolarização. O potássio sai e provoca a repolarização. E há, então, um período aqui, o número 7, nós temos uma hiperpolarização. Vai até onde? Até aqui. Os canais de potássio vão fechando, esses que abriram aqui. E a célula vai, aos poucos, voltando ao potencial de repouso. Vejam aqui o tempo bastante reduzido. E aqui nós temos a permeabilidade dos íons. Aqui é o potencial de ação. Vejam, então, inicialmente, aumenta muito a permeabilidade do sódio. E depois diminui. E vejam que a permeabilidade do potássio aumenta mais devagar. E depois vai fechando. Por que o canal de potássio vai fechando? Porque a célula voltou a ficar negativa. Então, eles vão fechando. E abriu por quê? Porque a célula ficou positiva em função das entradas de sódio. Bem, então, esse processo de despolarização ocorre, digamos, por exemplo, no corpo celular. Ou aqui nessa região. Como é que isso vai se espalhar ao longo do axônio? Um axônio, aqui ele está pequenininho, mas, de repente, imagina, os animais podem ter um axônio com um metro de comprimento. Um metro e meio. Então, tem que se espalhar por todo o axônio. Existem duas possibilidades. Uma em fibras amielínicas, ou seja, sem bainha de mielina. E, no outro tipo, fibras mielínicas, com bainha de mielina. Então, nas fibras com bainha de mielina, sem bainha, perdão, temos o quê? Essa região aqui, ó. Foi onde houve a despolarização. A região, logo ao lado, ainda não despolarizou. Então, nós temos uma região aqui, que ela é negativa em relação ao meio externo, e aqui é positiva. Opa, perdão. Certo? E aqui é positiva. Então, o que vai acontecer aqui? Uma corrente da região despolarizada com a não despolarizada. Certo? Uma corrente de sódio. E isso vai fazer o quê essa corrente? Causar uma despolarização nessa região. Daí fica essa região despolarizada e essa não. Então, uma corrente com essa região aqui. Aí, essa despolariza. E assim vai seguindo, ao longo de toda a membrana. Na fibra mielínica, qual é a diferença? O processo, na verdade, é o mesmo. O que temos de diferença é que existe a bainha de mielina. E onde tem bainha de mielina, veja, não tem nenhum canal aqui. Só tem os canais nos nodos de Ranvier, onde não tem bainha de mielina. Então, esse processo aqui, despolarização, vai ir à corrente, vai ocorrer de nodo de Ranvier para nodo de Ranvier. Então, é uma condição saltatória. Uma condição mais rápida. Bem, isso ao longo de um axônio. E agora, quando passa de um axônio para o outro, como é que acontece? Existem regiões chamadas de sinapse, onde há um contato muito próximo de dois neurônios. Então, aqui existem dois tipos de sinapse. A sinapse química e a sinapse elétrica. Na sinapse química, nós temos esse formato aqui. O neurônio de onde está vindo o processo de despolarização. E o que vai ser ativado aqui embaixo. Então, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. E entre eles, existe uma fenda sináptica. O neurônio pré-sináptico apresenta vesículas que contêm um neurotransmissor. Neurotransmissor, que é uma substância que está aqui dentro, que vai participar do processo. Esse neurotransmissor, ele é liberado na fenda sináptica e vai ser ligado a um receptor específico na membrana do neurônio pós-sináptico. Vamos ver o processo aqui. Então, aqui, o impulso nervoso chega nessa região aqui. Essa região aqui despolariza. Essa despolarização leva à abertura de canais de cálcio. Tem mais cálcio fora do que dentro da célula. O cálcio entra. O aumento da concentração de cálcio, aqui, nessa região final do axônio, chamada de botão terminal, faz com que as vesículas, contendo essa substância, o neurotransmissor, migrem em direção à região da membrana junto da fenda sináptica. Temos uma fusão das membranas e liberação aqui do neurotransmissor, de dentro da vesícula. Ele vai se difundir na fenda e vai se ligar a um receptor específico. Daí vai provocar alterações no neurônio pós-sináptico. Já vamos ver quais são. Então, os neurotransmissores vão se ligar a receptores da membrana pós-sináptica e aí estão os canais iônicos. Os receptores podem ser canais iônicos. Então, são receptores ionotrópicos. Tem uma resposta rápida. Já vamos ter abertura de canais. Ou receptores acoplados da proteína G. Vai ter uma resposta mais lenta. São receptores metabotrópicos. Pode provocar abertura de canais, mas demora um pouco mais. Ou ter outro tipo de ação. Então, aqui nós temos, veja, o potencial de ação chegando nesta região. Esta região despolariza. Entra o cálcio. Migração da vesícula. Liberação do neurotransmissor. Ligação do neurotransmissor com o receptor aqui. No caso, é um receptor aqui, um ionotrópico. Está abrindo, neste caso, canais de sódio e vai entrar sódio. E aqui, se for metabotrópico, vai ativar uma proteína G, que vai ativar uma enzima intracelular e vai provocar outros efeitos. Então, a sinapse, ela pode ser do tipo excitatória. Então, neste caso, o neurotransmissor, perdão, vai fazer o que? Provocar abertura de canal de íons, que pode ser seletivo ou não, aumentando, por exemplo, a prioridade ao sódio. Então, entra sódio, deixando o líquido intracelular menos negativo. Então, vejam aqui. Entrou sódio, ficou menos negativo. Pode levar a um potencial de ação? Pode, se a alteração for suficientemente forte. Geralmente, precisa de vários neurônios para provocar isso. Então, um só, digamos, ou uma sinapse só, provocaria um potencial sináptico pós-excitatório. Excitatório pós-sinapse. Ou seja, tende a estimular, uma tendência de estimular. Então, uma sinapse química excitatória. Pode haver também uma sinapse química inibitória. Qual é a diferença aqui? Vai haver abertura de canal de cloreto ou de potássio. O cloreto vai entrar, é um íon negativo, deixa a célula mais negativa, ou sai potássio, que também deixa a célula mais negativa. Então, aqui nós temos a membrana, e aqui fica mais negativa durante um certo tempo. Então, fica hiperpolarizado durante um certo período. Potencial inibitório pós-sináptico. Aqui nós temos, e se for uma sinapse elétrica, na sinapse elétrica, não existe nenhum neurotransmissor aqui. Nós temos aqui uma membrana de um neurônio, e aqui a membrana do outro. Aqui está sendo chamado de pré-sináptica, aqui pós-sináptica. O sinal estaria vindo nesse sentido. Se essa região aqui despolariza, o que vai acontecer? Aqui, juntando as duas membranas, existem canais. Então, cada um tem um canal aqui, que se junta o outro, e forma um canal único, juntando as duas membranas. Então, aqui, despolarizando, o sódio vai passar daqui para cá, provocando despolarização nesse neurônio pós-sináptico. E aqui temos uma pergunta, por que as sinapses elétricas são menos comuns, de um modo geral, nos animais, principalmente com o sistema nervoso mais desenvolvido? Porque na sinapse elétrica, nós temos isso aqui, simplesmente um processo de excitação. Na sinapse química, podemos ter um processo de inibição, podemos ter, dependendo do tipo de neurotransmissor, uma ação mais lenta, uma ação mais rápida, uma ação mais demorada. Então, existem várias possibilidades, torna, então, o sistema nervoso mais complexo. Adaptações para aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos. Então, isso aqui são adaptações que os animais possuem. Não é que eles vão mudar, fisiologicamente, no momento de aumentar a velocidade de condução. Não. São mudanças, são, digamos assim, adaptações morfológicas ou fisiológicas que o animal já tem, e comparando um com o outro, teremos diferenças. Então, uma é, por exemplo, diminuir o número de sinapses. E também aumentar o diâmetro da fibra nervosa. Quanto maior o diâmetro da fibra, menor a resistência à corrente de íons dentro da fibra. Então, isso faz com que a velocidade esteja mais rápida. E diminuir o número de sinapses significa o quê? Temos neurônios com axões mais compridos. Porque dentro de cada sinapse, o que vai acontecer? Liberação do neurotransmissor, ligação com o receptor. Então, esse processo todo vai demorar um certo tempo. Quanto menos sinapse tiver, mais rápido vai ser. E isso no caso de fibras, perdão, de sinapses químicas. As sinapses elétricas não vai ter esse problema. Então, aqui como exemplo, minhocas. As fibras comuns, minhocas, com menos de 10 micrômetros, a velocidade de transmissão é 0,6 metros por segundo. Fibras gigantes, tem um diâmetro bem maior, 15 a 45 metros. Só na fibra, certo? Fibras gigantes, geralmente, são mais compridas, então tem menos sinapses também. Estão relacionadas com movimentos rápidos. Aqui temos na drosófila, amor. Vejam aqui, fibras gigantes, aqui. Isso aqui é uma parte do sistema nervoso central. E aqui temos um gânglio. Então, essa ligação aqui, são com fibras gigantes. Aqui na lula, molusco, cefalópodo. Vejam aqui, pinça, está ficando aqui. Marcando aqui, um gânglio. E aqui, mostrando uma fibra gigante. E aqui, mostrando, então, uma fibra gigante por aqui, e aqui fibras mais comuns. Um diâmetro menor. Aqui, mostrando, por exemplo, uma lagosta. Temos aqui uma fibra gigante. Aqui, um corte transversal do animal. E nós podemos ver aqui, ó. Isso são fibras gigantes. Vejam o diâmetro. Em comparação às fibras comuns. O que elas fazem aqui? Ajudam, então, a promover a flexão do abdômen da lagosta, fazendo com que ela fuja, nesse sentido. O movimento da natação. Então, isso promove contração simultânea da musculatura do manto para a fuga do animal. Peixes e rodelos também apresentam fibras gigantes. São assaltos de Mautner. Promove, então, contração de músculos de um lado do corpo, seguido do outro lado. Então, temos a batida da cauda. O animal bate para um lado, depois para o outro. Para fazer o movimento. Aqui, apresentamos uma lula. Veja aqui o sifão. O sifão, por onde vai sair a água. Certo? Sai um jato de água e faz com que o animal se desloque para lá. Então, veja aqui, ó. Nós temos o gânglio. Aqui, gânglio estelado. E isso aqui é fibra gigante. Certo? Para fazer o quê? Aqui, ó. O cavidade do manto enche de água. O cérebro manda um sinal para os gânglios estelados. Que são esses aqui. Que vai enviar sinais, então, ao longo das fibras gigantes. Para todo o manto. Como aqui, seu diâmetro é maior. A velocidade de transmissão é mais rápida. Do que daqui para cá. Qual é a ideia? Que essa região aqui seja excitada ao mesmo tempo que essa. Aqui, ó. Para fazer com que toda a musculatura do manto contraia de uma vez só. Para sair um jato aqui. Forte. Outro processo mais comum em vertebrados é a mielinização. Aí, aqui temos como exemplo aqui, ó. Um axônio de Lula com diâmetro de 650 micrômetros sem mielina. Velocidade de 25 metros por segundo. Nervo ciático apenas 30 de diâmetro. Mielinizado, velocidade maior. Então, aqui, ó. Só para ter uma ideia de comparação. Nervo óptico de vertebrados que tem vários nervos mielinizados. Tem um diâmetro de 3 milímetros. Se ele fosse amielínico, para ter a mesma velocidade, o diâmetro desse nervo teria que ser 300 milímetros. Ou seja, 30 centímetros. Não caberia na nossa cabeça o nervo óptico. Outro detalhe. Quanto maior o diâmetro da fibra mielínica, menor o número de nós de Van Vier. E aí, o salto é maior e a velocidade é maior. Aqui, mostrando, então, da barata. Aqui temos fibras gigantes. Perdão. Fibras gigantes. Percepção, aqui, de correntes de ar. Percebida aqui por pelos existentes nas antenas. Essa informação é enviada por fibras gigantes para promover a contração da musculatura da perna rapidamente. Só para dar um exemplo aqui. E aqui nós temos uma tabela mostrando vários tipos de organismos. Diâmetro dos axônios, se é mielinizado ou não. E a velocidade de condução do impulso nervoso. Depois vocês podem, calmamente, olhar isso aqui. E ver qual é. Vejam que a velocidade é maior nos que são maiores ossos e nos que são mielinizados. E aqui, mostrando também a velocidade de condução e diâmetro do axônio. Então, vejam que não mielinizado, quanto maior é diâmetro, maior é velocidade. Não mielinizado, mesma coisa aqui. Mielinizado, quanto maior é diâmetro, maior é velocidade também. Então, o aumento do diâmetro, aumenta a velocidade de transmissão, tanto sendo mielinizado, como não mielinizado. Agora veja o seguinte aqui. Mielinizado. Um diâmetro aqui, digamos, em torno de 4 micrômetros. Tem essa velocidade aqui de condução. Um não mielinizado, para atingir, para ter a mesma velocidade, vai ter um diâmetro de mais de 200 micrômetros. Certo? Então, veja como a mielinização é importante. Então, por hoje é isso. Certo? Então, potencial de ação, potencial de repouso e velocidade de transmissão. Esses detalhes foram vistos nesta aula. Então, vamos lá.